O que é que a gente recebeu a batemana do Espírito Santo? Não seria isso que a gente recebeu a batemana do Espírito Santo. Para dizer que a gente recebeu a batemana do Espírito Santo? É o Espírito Santo para limitar para a gente. Para limitar a gente, a gente lhe entrega, e depois ela vai, não é bom dizer, não é mesmo. Não é na Bíblia que a porta-pólis recebeu a batemana do Espírito Santo. Então, isso significa que se você observa, e se você observa, e se você observa que a gente recebeu a batemana do Espírito Santo, você observa que a gente recebeu a batemana do Espírito Santo. Não é para dizer que você não é capaz de fazer a batemana do Espírito Santo. que a gente deveria perguntar, que a gente não é capaz de receber a batemana do Espírito Santo? Pensei na questão essa. Bom dia, tem que então voar sem te expriar. Jesus tem mandado ele essa, e aí, bom dia, tem que responder ali, depois de julho para o encontro lá. Para quem pensou que vai receber, vai precisar mais sem te expriar, para que ele deixe, bom dia, deixe avoiar ele bando. Cunha lá, foca no priorite que isso, foca no, foca isso, não. Que já é capaz de pôr tudo lá, vamos dizer. Se não quer resumir tudo, se não quer resumir tudo, se não quer resumir tudo, se não quer resumir com essa. Se manquer um bagaio para o mundo, ele se vai batendo no Espírito Santo, você para não julhar ali, para que ele deixe lá, ele deixe a boca o teu, ele deixe a boca o teu, sabe que manquer? Porque, na realidade, se é muito não depozer 100% na vila, não é mesmo. Na realidade, não é muito que recebeu sem te expriar. Na realidade, se é muito não que depozer na vila, não é sem te expriar, sem te expriar recebeu, e para ele entrar, ele vira isso, na vila. Se é por exemplo, foca priorizando que isso, que já é sem te expriar, capaz de recebeu, foca o priorite, que já depozer na vila, o que está falando, que só para o renunciar, que só para o abandonar, o que é que ampecer o receboado na vila, só para o fechar, para que isso se sente expriar, capaz de receboá-lo. A questão foca no fé com ela, é que só, que já se sente expriar, capaz de receboá-lo na vila. Bom, uma questão de sinceridade, que só que manquer, ou poder pôzer, sem por são, lá, viu, na vila sem te expriar. O prelfeo é um priê, é um fim de vídeo, a porfite a ocasião, é uma detetua. Sondete etú. Sondete etú, e feia uma avaliação. se manquer que bagar um pouco depois de na mente sem te expriar, sem te expriar, para ter recebido o sã por sã, se passa que o manquer um bagar depois de na mente. Ele para ter recebido a cada vez de 19 pessoas. Ele identifica que se manquer no navio, ferram-se para a decisão, depois de tudo bagar na mente. Para ser só, sem te expriar, se é picocado, bom dizer que está para bailar, se você está retendo, se o pouco depois de na mente, se o ataxer lá, com o bagar ou com o mundo, para falar para o que está bom dizer que é para o outro. Se é sem te expriar, que é para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para apreciar. Ele diz, para retirar um bagar, não é muito bom para o gremiço. Já que foi ali e mandou o mundo fazer um bagar, ele vai mandar, por favor, por favor, por favor, para você sair e te bailar. Mas, amigo, bom dizer, você é um bagar que mal não me mandou. Quero que isso é bagar que não me mandou, santimã, mon, e um bagar material, quero que isso é bagar que é um peixe, depois de tudo que eu mandou na mente. Para a decisão que é importante no navio, decidir, você pode decidir que sem te expriar, apesar de se voar, tudo que eu mandou na mente, é só para ler aqui, bom dizer, meter tudo forçou, tudo na mão, na mão, mansa, a fé que bom dizer.